oi pessoal bom dia hoje eu vou moer arroz infelizmente eu vou ter que moer esse arroz ou como vocês podem ver aqui né o arroz o moedor de grãos e como vocês podem ver esse moedor de cano de grãos ele é ele é a manivela né pega aqui ó gira E aí E aí É isso aí galera daqui a pouco eu vou mostrar como é como é que esse arroz vai tá pronto depois de moído valeu E aí 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 Olha aí, depois de pronta a massa moída, galera, como vocês podem ver, ó, né, o moinho aí, como é que ficou o moinho, todo sujinho, né, todo sujinho, aí a massa como ficou, quem gostou dá uma curtida aí e deixa o like, se não é inscrito, se inscreva no canal e seja bem-vindo, valeu e tchau, valeu pessoal.